Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de uso de notebook em geral, dicas de manutenção e como você deve usar seu notebook para ele durar muito ao longo de muitos anos. Nesse vídeo eu vou focar em dicas de uso para o notebook Avel, mas a maioria das dicas também vai servir para outros notebooks. Então vamos lá? A primeira coisa que você deve fazer ao comprar um novo notebook é ler o manual de instruções. Isso é muito chato e a maioria das pessoas não quer fazer. Então se você tiver tempo, leia o manual que você vai aprender muita coisa interessante e importante para o uso do seu notebook. Mas se você também não quiser, então siga essas dicas que você terá o melhor uso do seu notebook. Então vamos aqui para a dica número 1. Faça uma limpeza externa do seu notebook sempre que achar necessário. Não fique muito tempo sem limpar ele, porque senão manchas de gordura podem se assentar nas peças do notebook e depois vai ficar impossível removê-las. Então, limpe a tela, o teclado, o touchpad, as partes laterais do seu notebook. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar sobre como fazer uma limpeza externa de notebook. Então faça essa limpeza pelo menos de 3 em 3 meses para garantir que não vai ficar nada permanente marcado no seu notebook. Dica número 2. Quando estiver usando seu notebook, não obstrua a saída de ar. Eu estou usando um suporte aqui com cooler, e esse suporte, além de não bloquear a saída de ar, ele ainda melhora o fluxo de ar dentro do notebook. Mas você não precisa usar um suporte desse. Só de colocar ele numa superfície sólida, como uma mesa, já está ótimo. Se você ficar usando o notebook no colo, ou ficar utilizando ele em alguma superfície, por exemplo, um pano, em cima de um sofá, da cama, pode ser que obstrua a saída de ar, e se você estiver usando um programa que demanda mais do notebook, pode ser que ele esquente muito e dê até algum problema. Então evite usar o notebook obstruindo as entradas e saídas de ar. Outro ponto importante é sempre que você for transportar o seu notebook, transporte ele desligado. Porque se você transportar ele ligado, pode ser que as ventoinhas acionem, ou pode ser que ele comece a fazer algum processo, que ele ligue sem querer e ele comece a esquentar. E eu já vi gente que perdeu o notebook porque ele esquentou muito na mochila. É muito fácil, porque ele está tudo fechado, então ele tenta refrigerar e não consegue, ele acaba superaquecendo. Então sempre que você for transportar o seu notebook, desligue. Se você tem um disco rígido, um HD, essa dica é especialmente importante para você. Porque um disco rígido, se ele for transportado enquanto ele está fazendo alguma operação, tem uma chance muito maior de você queimar o seu disco rígido e perder seus arquivos. Se você usa um SSD, você pode até transportar, você não corre esse risco, porque o SSD não tem partes móveis. Ele não tem a argulha e o disco igual a um HD, mas você também corre o risco do seu computador ligar e superaquecer. Também para transportar o notebook, eu recomendo que você use uma capa protetora, porque assim ele não vai ficar batendo, arranhando, até nas outras coisas que estiverem na sua mochila ou na sua mala, então eu recomendo utilizar uma capa dessa. Agora vamos para a dica número 4, abra o seu notebook de talvez 2 em 2 anos, um pouco menos, um pouco mais, mas para fazer uma limpeza interna, tirar a poeira que está dentro do seu notebook e também trocar a pasta térmica, porque às vezes a pasta térmica que fica entre o processador e o dissipador de calor do notebook, essa pasta térmica seca e aí ele não vai conseguir conduzir tão bem o calor, o notebook vai esquentar muito e vai diminuir o desempenho. Então de 2 em 2 anos, se você não tem confiança de fazer essa limpeza interna, leve para alguém que sabe fazer, mas se você quiser fazer por você mesmo, os notebooks da Avel mesmo são bem simples de fazer, abrindo ali por baixo é bem tranquilo, eu vou deixar um vídeo aqui que eu faço a limpeza interna de um notebook da Avel para você seguir e fazer isso. Da Avel. Tem um vídeo aqui também que eu faço a limpeza interna de um notebook da Avel, que deu até bem mais trabalho, então se você tiver um notebook que dá bastante trabalho para abrir, veja esse vídeo aí que você vai conseguir seguir o passo a passo e fazer essa manutenção. Dica número 5, sempre faça um backup de seus arquivos, seja em um HD externo ou na própria nuvem, nas plataformas como Dropbox, Drive, OneDrive, porque você fazendo um backup você está protegido contra ameaças na internet e também se acontecer algum problema, você for roubado ou perder seu notebook ou mesmo ele danificar. Então sempre faça um backup, pelo menos uma vez por mês, mas dependendo da frequência que você julga necessária. Vamos agora para a dica número 6, mantenha o seu Windows, a maioria das pessoas usa o Windows 10, mantém o Windows 10 atualizado na última versão, porque isso evita que algumas ameaças entrem no seu computador, então mantém ele atualizado, deixe ele atualizar ações automáticas ativadas, também deixe o seu Firewall, que te protege de ameaças aí na rede, ativo, e o antivírus. E o antivírus do Windows também deixa ativo, a não ser que você esteja utilizando outro antivírus, aí você deixa só o outro antivírus ativo. Mas então, por padrão, o Windows 10 já instala, ele vai com o Firewall, com os updates, com tudo ativado, deixe essas coisas ativadas para ficar protegido. Dica número 7, se depois de muito tempo usando o seu notebook, você percebeu uma perda grande de desempenho, pode ser que você já tenha algum vírus no seu computador, pode ser que tenha muitos arquivos, pode ser que tenha coisa desnecessária, que já instalou muito programa. Então, ao invés de ficar usando aquele tanto de programinha para limpar, para otimizar o desempenho do notebook, eu recomendo que, de tempos em tempos, esperar um tempo bom aí, você vá lá no próprio Windows mesmo, tem uma opção de restauração do notebook, e você restaura ele com as configurações de fábrica. Então, antes disso, você faz um backup dos seus arquivos, os talvers na nuvem, e formate mesmo no seu computador, que é um processo bem simples, o Windows 10 ficou muito isso, desde o Windows 8, isso já está muito fácil, mas o Windows 10 agora significou muito. Então, você clica lá, restaurar o notebook, restaurar completamente, o seu notebook volta com as configurações de fábrica, então, todos os problemas de software vão ser resolvidos. Então, se você está tendo problema de desempenho, de tempos em tempos, faça isso, que você vai garantir aí que seu notebook funcione bem. Uma dica agora, número 8, é sobre a tela do notebook. É um componente muito frágil, e também muitas vezes grande ali, que está muito vulnerável. Então, quando você for transportar, ou quando colocar em uma mesa, nunca coloque coisa em cima do seu notebook, porque depois um peso adicional ali pode danificar a tela do seu notebook, e é um componente até às vezes difícil de trocar ali, que você vai ter que levar em uma assistência, e ter todo o trabalho. Então, tenha bastante cuidado com a tela do seu notebook. Agora, vamos para a dica número 9, é uma dica bem polêmica, mas, por exemplo, no manual da Avel, eles recomendam que a cada 30 dias, você deixe seu notebook terminar com a bateria completamente, completamente mesmo, você tem que ir até nas configurações para garantir que ele desligue só quando realmente acaba a bateria toda, porque normalmente quando está faltando um pouquinho, ele já desliga para ter tempo de salvar os arquivos e alguma operação assim, mas você tem que realmente limpar, descer com a sua bateria toda de 30 em 30 dias para ela não viciar, para ela continuar mantendo a carga. Agora, essa é uma dica polêmica, tem gente que fala que isso não funciona, e também, pessoalmente, eu não faço isso, porque dá muito trabalho, então, eu uso o meu notebook sem preocupar muito com essa questão de se a bateria acaba ou não, e minha bateria já tem 3 anos aí, dura tranquilo, está durando bem, o carregador funcionando direito, então, assim, essa é uma dica que está no manual para você fazer isso, mas eu não sei se realmente se aplica a todo mundo, ou se vale a pena mesmo fazer isso, mas achei importante mencionar aí para vocês. Vamos agora, então, para algumas dicas bônus. Primeiro, depois que você instala o seu notebook no mesmo formato, certifique que você está com todos os drivers atualizados. Os drivers são pedaços de software que comunicam diretamente com os hardware, com os componentes do seu notebook. Então, quando você tem uma placa de vídeo, um processador, você tem que ter o driver desse componente para garantir que o seu computador vai funcionar adequadamente. Você pode, no site mesmo da Avel, ir lá baixar os drivers, ou, se for de outro notebook, vai no site oficial do notebook que você vai conseguir achar os drivers para o seu modelo, baixe e instale, porque aí você garante que vai estar rodando direitinho na sua máquina. O Windows 10 já baixa automaticamente a maioria dos drivers, mas para você ter certeza que está com tudo instalado, faça isso mesmo, confira que você baixou principalmente o da placa de vídeo. O da placa de vídeo, se for da NVIDIA, você pode ir lá no site da NVIDIA e baixar o GeForce Experience, que é um driver genérico, que ele já vai identificar qual placa de vídeo você usa e manter ela atualizada com o último driver. Agora, eu vou dar mais uma dica bônus, mais para usuários de notebook da Avel, que você tem vários atalhos aqui no notebook. Quando você pressiona FN, você ativa as teclas que são azuis aqui do teclado e também tem outros atalhos que são até meio desconhecidos. Por exemplo, no meu notebook, se eu pressiono a tecla FN, F1, ele liga a ventoinha no máximo. Isso pode ser útil, às vezes, se eu estou querendo dissipar mais calor do meu notebook. FN 1, então, vai ativar a ventoinha no máximo, mas existem vários outros atalhos que você pode utilizar, como desligar o display com FN e F2, ou então desativar o touchpad para você não ficar acidentalmente batendo no touchpad quando está digitando. Então, tem vários atalhos aí, então, vale a pena você conferir quais que você pode usar. Agora, a última dica que eu vou dar para vocês é usar o Control Center, que também é um software, é um software que a própria Avell disponibiliza para você baixar, que ele vai comunicar com o seu notebook e vai permitir você escolher entre os modos que você quer operar ele. Se é um modo silencioso, se é um modo desempenho, um modo equilibrado, economia de energia, então você pode escolher os modos que o seu notebook opera. Esse software também é muito útil. Eu tinha falado que era a última dica, mas tem mais uma aqui também. Se você usa um SSD, o que eu altamente recomendo que você use, eu até confio aqui os tipos de armazenamento, se você tiver uma dúvida sobre qual armazenamento utilizar, mas se você utiliza um SSD no seu notebook, normalmente ele é menor do que um HD. Então, também não deixe ele ficar lotado. Sempre deixe um espaço livre ali de 15%, 20% para ele não ficar lotado e diminuir o desempenho. E se você estiver precisando usar muito, passe para um outro HD. Então, deixe os arquivos que você não use muito no HD e os arquivos que você usa no dia a dia, os programas realmente que você precisa otimizar, o próprio Windows no SSD. Então, essas foram as dicas que eu estou passando para você. Espero que faça um bom uso do seu notebook Avel ou notebook de outra marca e que você ache essas dicas úteis. Comente aqui abaixo se você tem outra dica que gostaria de acrescentar para que as pessoas tenham cuidado e mantenham seu notebook bom ao longo dos anos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.